Quando você estiver tendo um dia em perdiante, você pega e aceita essas viagens da Uber assim ó 4.33 de nota, vamos ver o que que vai dar, no que que vai dar isso aí, vamos lá galera Olá, bom dia Elina, tudo bem? Terminal Urbano da Velha? Olha só, deixa eu lhe explicar, aqui tá dizendo que é pra ir pelo morro Ah, você pode fazer o termo, tá? Tá, mas vai dar uma alteração no valor Tá dizendo que vai te ver o morro da companhia? É, não, tá dizendo pra ir pelo Velha Zendron, entendeu? Ah, pela ligação Velha Zendron? Isso, e aí vai dar um valor menor, tá entendendo? Se eu quiser jogar essa corrida pra frente, pode ser? Não, não dá moça Não, eu vou... Vai dar um valor bem diferente Mais alto? Vai dar bem alto Por onde que tu vai ir? Eu não vou pelo caminho que tá dando aqui não Ah, tu vai pelo... É, eu vou pelo caminho normal, vai dar o dobro Vai dar um dobro Será? Vai Tenho certeza que aí... Por que que aparece pra ti por esse... Pois é, é bug do aplicativo Se você quiser eu posso cancelar Por que pra mim não aparece? É porque vai dar o dobro Daí tu vai me cobrar o mesmo valor? Não, eu vou lhe cobrar o dobro Não, se tu cancelar Não, eu vou... Eu prefiro que você chame outro E daí eu te faço fixo agora, se tu fazer É como eu tô te falando, porque vai dar o... Então eu chamo Tá, eu vou cancelar aqui, tá bom? Mas por que que manda por aí, né? É loucura do aplicativo Daí já chama automático aqui ou eu tento... Como? Ele já chama automático aqui ou eu tento chamar É, se eu cancelar aqui ele vai... Provavelmente vai chamar outro Só um momento aí... Não precisa nem pagar, tá? Mas vai ter taxa? Não, não... Eu vou dizer que você me pagou aqui, tá bom? É sério, porque você vai te cobrar o dobro E aí vai dar... Antes de entrar no Uber eu já vou perguntar Qual é o caminho que ele tá te mandando? Isso, de nada, tá? Você tá doido, velho? Eu ia dar um bug do car... Não, velho... Prefiro pegar uma estrela do que levar essa mulher lá 4.33 Fica de olho aí Então, galera, a explicação da nota lá da passageira É que ela deixa pra pagar depois, né? Que não existe esse negócio de pagar depois Na verdade o que existe é... O passageiro não pagou nada E aí o aplicativo cobra na próxima viagem Mas não existe essa... Ah, deixa pra pagar depois Não, não tem isso E o que acontece? O percurso que o GPS leu Pra simular o valor que ela ia pagar É um percurso que é muito difícil de fazer Quase impossível Porque é uma estrada de chão Que atravessa o bairro E diminui pela metade o caminho Só que... Não dá, não dá pra fazer, cara Não dá pra fazer Aí eu preferi cancelar a viagem E pagar Não cobrar Só pra não ter problema Não cobrar E... Não fazer a viagem E com certeza Eu consegui Ali uma estrela Com certeza eu consegui uma estrela Vai baixar minha nota de novo E, cara, é melhor fazer isso Do que você se arriscar Uma viagem naquela, né? Às vezes acontece de ser É questão de preconceito e tal Mas... Dessa vez não é não Dessa vez é porque a mulher Deixava muito... Muita viagem sem pagar E o percurso que tava dando era horrível Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Não se esquece de dar like aí De... De... De comentar alguma coisa Você faria essa viagem? Você... Você teria coragem de pegar essa viagem de 4.33? Então, se você já teve essa experiência Comenta aí Fala comigo aí E vamos lá, galera Até a próxima